Olá pessoal, vamos fazer a apresentação do produto Panasonic, um estéreo doble cassete deck modelo RS-TR555. Primeiro vamos apresentar o painel, depois vamos fazer o teste de gravação e reprodução e gravação. Aqui está o power, aqui o timer, record off e play. Sensor de controle remoto, aqui a entrada de fone de ouvido e aqui o tape A, está escrito quick auto-reverse auto-tape select. A mesma coisa aqui no tape B, está escrito quick auto-reverse auto-tape select. Aqui está escrito Head Drone Extension HX-Pro. Aqui é o botão do Eject A, Eject B e aqui embaixo, aqui embaixo vai aqui ó, deck 2, record, playback, music selector, esse é o retrocesso rápido né. E aqui a pause, auto-record mute, record e aqui music selector, eu avanço rápido. Aqui o play, stop e play. é tudo digital, é tudo digital né, botão digital. Play do lado A, play do lado B. Aqui, aqui desse lado a mesma coisa, deck 1, record, playback. playback, DBX, Dolby, BCNR, HX-Pro. Aqui o avanço rápido, retrocesso rápido, pause e auto-record mute e record. Play A, Play A, Play B e stop. Aqui no meio temos aqui ó, counter reset 2, counter reset 1 e aqui meter hand. Esse é para controlar o voo digital né, voo digital. Aqui nois e redução B, Dolby, N, R, C e DBX. Syncro start, velocidade 1, velocidade 2 vezes velocidade. Aqui reverse mode, vai em volta, em círculo e infinito. aqui, aqui o botão de gravação, record level esquerdo e direita. E agora vamos fazer o teste de, 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 play, que é play, play. Stop bom! Replay, play lado do outro lado. e agora outro outro deck que preei e aqui vamos o avanço rápido e o retrocesso rápido e vamos desse lado aqui avanço rápido e retrocesso rápido feito aqui agora esse avanço e retrocesso rápido está escrito music selector isso quer dizer o seguinte em alta velocidade ele procura o intervalo e começa a tocar a música seguinte dos dois lados é a mesma coisa agora vamos fazer um teste de gravação vamos fazer o teste de gravação e já foi feito agora vamos fazer o teste de gravação então temos uma uma fonte aqui a fonte vai tocar no cd né vamos gravar aqui no deck 1 aqui tem o voo digital né que tem o contador digital também você pode zerar aqui né zerar aqui também zerou vai fazer a gravação aqui recorde recorde aqui quando aperta o botão recorde é começar a tocar a música mas a fita não tá rodando aí você tem que apertar o play também então você aperta o recorde depois aperta o play e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora vamos ouvir o que foi gravado Vamos retroceder aqui A e B Agora vamos tocar o A Para ver o que foi gravado Vamos ver o que foi gravado Aqui no deck 2 Então você viu que gravou duas fitas ao mesmo tempo E com excelente qualidade E acho que não tem mais teste para fazer Para gravar, reproduz, avançar Basicamente é isso aí E é um computador inteligente É um deck inteligente Parece que tem computador dentro E também pela foto vocês podem ver Que tem quatro motores E acredito que tem um motor Para play que é direto Não tem correia Aqui tem um motor direto